O que é a indústria do aborto? Como ela funciona? Quais são as consequências para as mulheres? É sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Hoje eu vim trazer uma dica de documentário que está inclusive em português de graça aqui no YouTube. Eu vou deixar o link aqui no box de informações. Recomendo muito que vocês assistam. E esse documentário, ele vai falar sobre o quê? Bom, como eu já disse na introdução, ele vai falar sobre a indústria do aborto nos Estados Unidos. Ele vai focar principalmente na atuação da Planet Parenthood. Para quem não sabe, a Planet Parenthood é uma organização pró-aborto dos Estados Unidos que também fornece serviços de aborto. E o documentário vai focar nas práticas dessa indústria do aborto, que se transformou numa indústria, ao contrário do que a gente muitas vezes ouve, que a legalização vai tirar o aborto das mãos dos açougueiros de fundo de quintal, que vai transformar a questão numa questão de saúde. O documentário vai mostrar como o aborto legalizado nos Estados Unidos se transformou numa verdadeira indústria, com práticas comerciais extremamente antiéticas. Tanto em relação a questões de higiene durante o aborto, quanto a questão de fazer impressão sobre as mulheres para que elas abortem, para que elas consigam ganhar dinheiro. Também em relação à venda de anticoncepcionais, que essa Planet Parenthood sabe que vão falhar, para depois eles conseguirem vender um aborto. Então o documentário vai mostrar as práticas mais antiéticas possíveis, que são infelizmente coisa corriqueira nessa indústria do aborto. Ele vai trazer também depoimentos de mulheres que fizeram um aborto e como esse procedimento afetou a vida delas. E elas vão contar também, muitas vezes, da pressão que elas sofreram, não apenas de familiares, namorados, maridos, mas também dessas clínicas de aborto, que existe essa mitologia, essa imagem de que essas clínicas estão ali para socorrer a mulher. E esse depoimento vai mostrar para a gente que é um negócio realmente muito predatório. E eles vão falar, que também é muito interessante, das origens dessa Planet Parenthood, que começou com a Margaret Senga. E eles vão mostrar as origens racistas e eugenistas dessa instituição e desse movimento para o aborto de modo geral. Inclusive, eles vão mostrar como uma boa parte dessas clínicas de aborto da Planet Parenthood estão localizadas em bairros minoritários, bairros com maioria de população hispânica ou negra. E como o aborto, ele afeta de modo diferente os diferentes grupos sociais. Como, por exemplo, a comunidade negra é muito mais afetada por essa questão do aborto do que a comunidade branca dos Estados Unidos. Então, o documentário traz também esse enfoque racial da questão. O documentário vai mostrar também, inclusive através de depoimentos de pessoas que trabalharam em clínicas de aborto, que mesmo o aborto sendo 100% legal, ele não passa a ser 100% seguro. Mesmo quando tudo é feito ali com higiene, com todos os procedimentos médicos adequados, ele não é um procedimento sem risco. E muitas vezes, nessa retórica por aborto que a gente ouve, essa questão importantíssima, ela é deixada de lado. E o documentário também vai trazer os números assustadores dessa indústria do aborto. Obviamente, estão falando dos Estados Unidos. Mas é interessante a gente ver esses dados e imaginar como isso poderia acontecer no Brasil, caso o aborto fosse totalmente legalizado. E o documentário vai falar também de como esse movimento pró-aborto, ele é, na verdade, uma coisa anticientífica. Porque com as informações que a gente tem hoje, a gente já sabe que a vida humana, ela começa na concepção. O DNA do ser humano está todo formado ali, e esse DNA vai continuar inalterado até a pessoa morrer. Então, cientificamente falando, ali na concepção, você já tem um ser humano novo. E essa é uma informação que procuram com todas as forças, tirar do debate público. Então, por conta disso também, eu acho que o documentário precisa ser assistido. O nome é Blog Money. Como eu disse, ele está em português aqui no YouTube, com o subtítulo de O Aborto Legalizado. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Recomendo muito que vocês assistam. Depois vocês voltem aqui e me digam o que vocês acharam. Mas eu preciso dizer que é um documentário pesado. Assim, ele não vai trazer imagens muito fortes, mas os depoimentos das pessoas e os números em si, assim, a própria estrutura da indústria do aborto é uma coisa pesada de assistir. Então, fique avisado. Mas, de qualquer forma, recomendo muito que vocês assistam. Se você conhece documentários similares, deixe o link aqui abaixo, se estiver no YouTube, ou simplesmente indique que eu vou procurar. Você pode indicar também livros sobre o assunto, que eu vou procurar com todo prazer, certo? Eu agradeço a sua atenção. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, porque, pelo tema, o YouTube, com certeza, vai cortar o alcance. Por favor, deixe o seu joinha também, certo? E a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, fiquem com Deus!